O quiosque que fica no corredor do estabelecimento comercial é o alvo do criminoso. Ele não usa arma e nem age com violência. Os furtos são feitos com naturalidade. Segundo a polícia, é desse jeito que Gutenberg Marinho Albuquerque, de 41 anos, distrai as vítimas. Ele andava bem vestido, provavelmente conversava muito bem com a vítima. No momento de distração, ele furtava os objetos. O vídeo foi divulgado pela polícia depois que Gutenberg furtou dois smartphones avaliados em R$ 10 mil. A polícia conseguiu localizar Gutenberg Marinho Albuquerque, de 41 anos, próximo à casa dele, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. Isso, foi expedido uma andada de busca na residência dele, foram encontrados alguns objetos e a gente está investigando também as outras vítimas proprietárias desses objetos apreendidos. Os crimes não se limitam apenas a estabelecimentos comerciais. Segundo a polícia, Gutenberg também abordava as vítimas vulneráveis na rua e na conversa conseguia distraí-las para praticar o furto. Na verdade, o principal é deixar os estabelecimentos tudo trancado, o que for possível e prestar atenção nas pessoas que estão andando dentro do estabelecimento. As vítimas, pessoas físicas, o mais importante é não confiar em desconhecidos. Gutenberg vai ser encaminhado ao sistema prisional do Amazonas e vai responder por furto qualificado. A pena para esse tipo de crime pode chegar a dois anos de reclusão. Tchau. Tchau.